Esses paus caíram por causa do vento. O vento era demais, muita chuva com força. E todo este lado também caiu, apenas só aquele lado que não caiu. Vamos ver aqui. Este pau também caiu com o vento. Todo este lado tinha milho, também tem milho. Mas ele apertou, caiu e estragou. Quer dizer que o vento está sempre a nos estragar aqui as coisas. Já não está aguentando mais, está muito cheia, muito carregada. O vento está sempre a nascer. Olá, meu coração. Eu aqui é uma família. Eu aqui. Eu sou Angola, Chinchamangoyã. Chinchamangoyã! Ope, Chinchamangoyã. Ope, Maria está a tirar esse milho da água para meter no sol. Mas só vai secar um bocado. Depois de secar um pouco então, Maria vai mandar um dos meninos até para ir morrer. Para fazer a fuba. Ok, esse milho já tinha passado também na mão. Para tirar a palha. Novamente voltamos com ele em casa para meter na água. Agora vamos estender para levar e fazer a fuba. Agora vamos estender para levar e fazer a fuba. Ok, Chinchamangoyã. Atual a costa depeche. Ok, Chinchamangoyã. Olá, pessoal. Sinchamangoyã. Cabanantoyã. Lântoyão de Pichai. Ok, estou aqui a cortar estas ramas de palmeira porque vamos salvar com ele o milheiro de leite. O que é em Gonep. Ontem fez uma chuva muito grande com muito vento. E a maioria é que arranharam no chão todos. Todos estão no chão. Então vamos lá ficar estas ramas aqui de pé. E vamos amarrar para ele ficar de pé. Porque o vento foi demais. O vento foi forte. E não teve a cubo. Também tem outro lugar. Mas novamente tem também. O vento destruiu. Não só ali. Ele destruiu já muito tempo. Muito lugar. Ok, agora sim. Maria já está. Já estou aqui a tirar o milho. Coringa vai levar já na molote. Então, primeiro estou a medir aqui para ver quantos barres vai bater. Aqui já temos dois. Vamos meter. Assim vamos contar já 3 barres. Lá na moás ele vai pagar de cada barra de 300. Dois quantos. E quando se levou também para tirar a palha. Também pagamos assim. Também é 300. Moé também é 300. O vento. Olá bem pessoal. Estou aqui no lado do pepino. Também caiu uma boa parte por causa do vento. O vento é demais mesmo. E está a estragar as coisas aqui. Ok. Aqui temos. Aqui temos. Todos esses paus caíram por causa do vento. O vento era demais. Muita chuva com força. E todo este lado também caiu. Apenas só aquele lado que não caiu. Vamos ver aqui. Aqui. Isto tudo é trabalho do vento. Muito vento. O lado ainda não caiu. Mas parece que todo lado já tem pepino. Como estamos a ver aqui. Ok. Também pessoal. Nós assim. Aquele lado já perdemos. Porque quando nós mexer. O pepineiro não gosta que ele mexa. Quando já subiu. Então ali. Praticamente. Eu falo que já perdemos. Mas ainda não perdemos. Vamos tentar recuperar. Como já estamos a ver aqui mesmo. Está muito mal. Sim. Então ok pessoal. Como estamos a ver aqui. Estamos aqui já. Uma terça parte. Que já temos aqui. Os nossos pepinos grossinhos. Então pode ser amanhã. Vamos já tentar chamar cliente. Para ver se. Vendemos uma caixa. Não sei se vai bater uma caixa. Mas vamos tentar. Ok. Então vamos confirmar aqui. O pepino grande que estive. Que eu tivera deixado. Este aqui. Mas aqui também. Temos aqui. Muito grosso. O Zoioi. Ok. E temos aqui também. Já dá também. Para semente. Mas agora não. Vamos ver. O da semente. Que eu tivera deixado. Este aqui. Mas ele também. Está a tentar. Está a tentar estragar. Este. Este é o grande. 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 Para a semente. E a seguir este. Já estão a tentar. Ficar maduro. Quer dizer. Que vão ficar. Mesmo. Pronto. Para a semente. E todo este lado. Também. Tem alguns. Que estão. Até no chão. E nós temos. Que recolher. Mais um dia. Um dia. Pelo menos. Amanhã. Só mais um dia. Que vai ficar aqui. Tudo mesmo. Tudo. Já tem. Que é. Já deu para confirmar. Que aqui temos. Alguns pepinos. Se nós recolher. Vamos ver se bateu. Macaxão. Não. Agora eu vou no lado. Onde os meninos. Chacharam. Ou estão a chachar. E vou ver. Como é que está lá. Também. Fiquei bem pessoal. Aqui também está. O Coringa. Já veio da cidade. Da Moais. Ele. Já morreu. Conseguiu morrer a fuba. Foi tão duro ou não? Não. Estava muito cheio? Não. Estava só um pouco. Para dar mais. Vamos tomar essa fuba. E agora. Não temos mais. Solo. Para estender. Mas. Para passar só o vento. Então. É só já lá em casa. Ok. Pessoal. Temos aqui. A fuba. Bonita. Bonitinha. Bonitona. Como vejamos aqui. Agora. Nós vamos comer. O nosso fundo de bomba. Aqui. Já está quase. Um saco de 25 kg. Ou não? Já. Já é um saco. Esse é mesmo um saco. Ou a plaça. Mas. É um saco. Um saco só. Ou 20 kg. E um saco vem quantos quilos? 25. 25. Uhum. Bem bonito. Ok. Então. Agora assim. Nós vamos endereitar mais aqui. Milheiros. Tem milheiros aqui. Quengo. Quengo. Né. A maioria. Então. Agora vamos picar pau. Para ver se eles ficam de pé. Então. Pessoal. Aqui está os milheiros. Que caíram. Durante o vento todo. O vento está sempre a destragar aqui as coisas. Está fazendo estrago aqui. Muito. Muito. Milheiro mesmo. Que caiu. Que está no chão. E agora é este mesmo que vamos levantar agora. Sobraram ali alguns que são mais baixinhos. Que estão de pé. Aqueles ali não caíram. Mas a maioria. E os mais grandes. E os mais compridos. É quem caíram. E onde tem já pigas. Um pouco grande. Como vejamos aqui. De. Ok. Aqui temos aqui já. Estas pigas. Como todos mesmo. Já estão assim. Então. Por isso pessoal. Nós vamos ter que salvar. Estes milheiros. Estes milhos aqui. Aproximadamente. Temos aqui mais três semanas. Para tirar. Porque tudo mesmo tem. Tudo. Tudo tem milho. Ok. Então pessoal. Agora aqui. Nós vamos fazer. A executação. Meter os paus. E agora. Vamos ver. Como é que vai dar. Se não dá. Então. Vai ser amarrado. Mas se não. Então. Vai continuar assim. Levanta devagar. Não. Esse. Você pode mesmo. Ficar. Pois. Entra mais um pouco. Se o vento vir assim. Vale tirar. E o pau entrou mesmo bem. E é melhor por ter gente. Já. Então. Bem pessoal. Nós estamos a salvar assim. Tentar salvar assim. Os milheiros. É. Aqui está rachado. E ele entra aqui. Para ver se você pega. E quando vê que aqui está impedido. Então. Nós vamos puxar um pouco. Esses que estão bem compridos. Metem também. Os milheiros compridos. Tipo esse. Essa ali. Esse? Hum hum. Essa simbana está bom. É. Servir mais vento. Ou esse ele metem. Soja um cacambuta. Ou vai mesmo ardo. Pica mais. pica mais vai mesmo fundo se vê ali não tá não tá dá para meter muito fundo troca de lugar e mesmo aquele desafio do gombo e pode andar com uma coisa para bater também pega mais uma coisa para bater é outra entrambora bem tá bom chega chega ali entra mesmo pode entrar mesmo um pouco sim porque se vê vento assim vale tirar agora se ele entrar bué não vai conseguir mais letirar e aí o colina tá mesmo vai também Maria esse dia tá com febre então já não posso olhar eu vou adiantar vou deixar escurar é o antonio a terminar de fazer esse trabalho com os meninos então pessoal eu vou ainda até naquele lado ali onde os moços trabalharam capinaram no milheiro ele porque este lado daqui como já está todo o capinado como estamos a ver assim todos esses milheiros estão bonito limpos então eu estou aí ver aquele lado dali porque hoje eles começaram a achar este lado lado do outro lado da estrada então onde estou aí ver e aqui também tem já tem muito capim está aqui é o do sangue do sangue dele aqui dois sangue o que estão todos bonitos só capinho que tem no meio mas também já vai ser capina e aí e essas valas que tinha feito o dia que tava cair muita chuva aqui estava cheio de água então eu fiz assim para ela se dirigir e deitar lá e este canteiro também tá cheio de milho e aqui onde saiu macunda vermelha e aqui também temos o nosso feijão e aqui também estamos a crescer muito bem e temos aqui esta vala está sempre a escorrer a água começou mesmo ontem também a escorrer a água e aí ok então eles dois pararam aqui achar começaram a achar lá e lá também caiu um pau muito grande como estamos a ver ali aquele e vamos chegar lá para ver e aqui também é onde já está limpo já está ficar limpo até também é milho de angola e nós esse ano semelhamos mais milho pela segunda chuva parece que eu acho que estou a ver eu peço que a segunda chuva vamos tirar mais quantidade do que na primeira este aqui que está parecer assim são pigas de milho doce aqui é o lugar onde estava o milho doce então algumas pigas que estavam ficando no chão é por isso germinaram assim aqui também neste lado também temos e agora vamos andar até onde caiu o pau este pau também caiu com o vento todo este lado tinha milho também tem milho mas ele apertou caiu estragou quer dizer que o vento está sempre no estragar aqui as coisas como estamos a ver aqui como estamos a ver aqui este tentou salvar porque escapou então estou a acabar já de lhe salvar ok está servo já agora é uma parte boa mesmo uma parte grande este quadrado assim até naquele pau aí e foi assim até ali mas vamos chegar lá bem para ver como como é que os milheiros foram estragos e este pau também dá para fazer barrote este pau é o tipo de pau que nós estávamos a comprar os barrotes que se zingaram a casa os barrotes que foram na casa nesta casa onde estamos aqui do segundo terreno da segunda casa saíram num pau deste tipo o pau é o mesmo então depois nós vamos mandar fazer este barrote vamos escolher só os lados mais bons vamos escolher só os lados mais bons ok aqui estou já andar em cima do pau por exemplo este lado esta grossura dá para fazer para tirar largos barrotes e este é o de baixo mesmo o de baixo mesmo é mais grosso mesmo é que dá muito bem muito bem mesmo aqui também temos uma metade mas esta metade está tem ali joelho não vai dar como vejamos aqui madeira limpa bonita esta madeira esta é uma madeira mesmo muitíssima bonita esta é uma madeira mesmo muitíssima bonita aqui ok ele caiu dali arraixou e no meio tinha buraco afinal é por isso que ele arraixou no meio tem buraco como estamos a ver ali também temos a estrada os caminhões estão a passar estes caminhões estão aí para outra província ok bem pessoal né cheguei aqui onde o pau estragou também os nossos milhos e agora assim não tem como só apenas assim mesmo conforme está então agora eu vou voltar aonde os trabalhadores estão a amarrar o milheiro e aí 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 e e aí A CIDADE NO BRASIL Ok, bem pessoal, também temos aqui o clima muito nublado para chover. Está muito grosso mesmo e já está a ficar todo preto, como estamos a ver. E o vento também já está a começar. Muito vento mesmo que está a fazer, como aquela árvore ali já está aí a soprar muito. Ok, e também já está a pingar. Os primeiros pingos já estão a bater. Então eu vou a correr. Ok, então aqui também estão os milheiros que já se amarraram. Todos já estão aqui de pé, como vocês vejam. Estão acompanhando com seus paus. Ok, bem pessoal, já não temos mais nada aqui por causa da hora e a chuva. A chuva já está a vir e já está a pingar. Eu assim estou aí já andando com muita pressa, rápido, até chegar em casa. Ok, pessoal, estou a correr. Já está a chuva, já está a chuva. Ok. 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 Pessoal, agora eu já cheguei em casa e está a chuva já com muita força de novo, novamente a mesma chuva. Mas hoje o vento ainda não está muito grande, mas vai fazer porque já começou também. Ok. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ok, bem pessoal, aqui a chuva é demais. Os bidons já estão todos cheios, está a verter também. E ali na caia também já não está a aguentar mais. Está muito cheia, muito carregada. Muito, 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 muita chuva, muita chuva. Muito, muito, muita chuva. Aqui também, pessoal, muito a aguentar. Aqui também está mesmo com muita forma, muita, muita... Até encontrar a chapa aqui. Ok, bem pessoal, a chuva já parou agora mesmo. Estávamos aqui, todo mundo... A questionar da chuva. Então, já parou. E só está batendo alguns pinguinhozinhos. Então, todo mundo já está dormindo em casa. Então, pessoal... Hoje não temos mais nada, porque já vimos como é que foi. Hoje é o segundo dia bater a chuva. O primeiro dia foi ontem, deste tipo aqui de vento. A primeira foi ontem, então hoje de novo bateu mais uma. Então, pessoal, vamos ver mais se amanhã vai chover ou não. Então, por hoje é tudo, regapla e vonga manhã. E aí